Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, quarta-feira 16 de setembro, quero continuar atendendo a mais alguns pedidos que vocês fizeram e a primeira ação que a gente vai falar é da Camil, essa empresa que tem mais de 50 anos de atuação no mercado e é uma das maiores empresas de bens de consumo no setor de alimentos no Brasil e também da América Latina. Por enquanto, a empresa ainda não divulgou o resultado do seu segundo trimestre de 2020 e no primeiro trimestre deste ano, ela encerrou com lucro líquido de R$ 109,5 milhões. Esse foi um bom resultado porque o lucro mais do que dobrou, foi 120% maior quando comparado com o mesmo período do ano passado. E no final do mês de agosto, a empresa comunicou que o seu conselho de administração aprovou um plano de recompra de até R$ 4 milhões de suas ações e esse plano com duração de 12 meses. É uma empresa lucrativa, paga regularmente dividendos ou juros sobre capital próprio para os seus acionistas e ela tem bons fundamentos. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 1,1%, ela tem uma margem líquida de 4,7%, o ROE está em 11,8%, a dívida bruta da empresa está em 1,7 bilhão de reais e ela tem uma disponibilidade em seu caixa de R$ 570 milhões. Somente neste ano, as ações da empresa já estão acumulando valorização de 53,4%, como a gente pode acompanhar neste belo gráfico com tendência de alta. A segunda ação é a Raia Drogazil, essa empresa que foi criada em novembro de 2011 e é a maior rede de farmácias do Brasil em receita e em número de lojas. Possui mais de 2.100 lojas em 23 estados do Brasil. A Raia encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 61,7 milhões e este resultado foi 61% menor quando comparado com o segundo trimestre de 2019. E a empresa comunicou ontem ao mercado que vai fazer um desdobramento das suas ações na proporção de 1 para 5. E a partir do dia 21 de setembro, as ações são negociadas ex-desdobramentos. Para aqueles amigos que de repente podem ter dúvidas sobre o que é um desdobramento das ações, é a mesma coisa que você ter uma única nota de R$ 100 e trocar essa nota por outras 5 de R$ 20. Em valores, o investidor não ganha e não perde nada. Ele só passa a ter uma quantidade maior de itens. Se antes ele tinha uma única ação, agora ele passa a ter 5 ações da empresa. E o mercado normalmente vê o desdobramento com bons olhos, porque acaba atraindo novos e pequenos investidores que antes não tinham acesso pelo valor elevado daquela ação, o que consequentemente pode acabar também aumentando bastante a liquidez daquele papel ou daquela ação. A Raya é uma empresa lucrativa, neste ano já fez o pagamento de R$ 0,49 em proventos para os seus acionistas e ela tem também bons fundamentos. O Dividend Yield dos últimos 12 meses está em 0,6%, ela tem uma margem líquida de 3,8%, um ROE de 17,5%, a dívida bruta em R$ 1,7 bilhão de reais e ela tem uma disponibilidade em seu caixa de R$ 266 milhões. E neste ano as ações da empresa estão acumulando valorização de apenas 2,4%. Pessoal, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações e eu quero deixar um abraço para os nossos amigos o Alexandre Pinheiro, o Adilson Goiano, o Valdinei Nogueira, o Rovaldo Jesus, o Paulo Roberto Splinger e também para o nosso amigo Marciano Vieira, que é lá de Maceió, em Alagoas. Muito obrigado por assistir até aqui, uma excelente quarta-feira para todos vocês e bons investimentos, galera! Tchau, 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 tchau!